Coração Regenerado Coração Transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo meu irmão As rosas e a nossa cura Somos corpos Eu tenho compromisso O grande amor de Cristo Eu preciso de ti Querido irmão Precioso Precioso Para mim Querido Irmão Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo Uma família Sem qualquer falsidade Devendo a verdade Expressando A glória do Senhor Mára vida Devendo o compromisso Do grande amor de Cristo Eu preciso de ti Querido Querido Irmão A glória do grande amor de Cristo A glória do grande amor de Cristo A glória do grande amor de Cristo A glória do grande amor de Cristo